O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou o primeiro curso para lideranças comunitárias de especialização em direito constitucional. O objetivo do programa Justiça Cidadã é formar agentes multiplicadores em áreas carentes do Estado. A aposentada de Janira Dias não escondia a ansiedade em aprender um pouco mais sobre direito constitucional. Moradora de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, ela quer ajudar outras pessoas a resolverem problemas que parecem simples para alguns, mas não para todos. Quando eu vou para cá eu estou tão feliz da vida, tão gratificada, meu filho, é uma coisa tão boa, que a pessoa podendo ajudar a passar para as outras pessoas, meu filho, é a melhor coisa que tem. O programa Justiça Cidadã existe há 11 anos e já formou mais de 5 mil lideranças comunitárias, com palestras e cursos nas áreas do direito, cidadania e justiça. Com a realização do curso de especialização, o Justiça Cidadã entra agora numa segunda fase. O objetivo é aprofundar o conhecimento dos participantes. A idealizadora e coordenadora do Justiça Cidadã, desembargadora Cristina Gaulea, disse que o objetivo é formar agentes multiplicadores que já participaram de outros cursos. É uma fase de aprofundamento, ou seja, todas aquelas pessoas que já cursaram a nossa turma regular podem agora se inscrever em cursos de aprofundamento e especialização. A ideia é que elas consigam manusear com mais intimidade, a gente poderia até usar essa palavra, a Constituição Federal. É o caso de Marcelo Barbosa, que mora na comunidade de Monjolos, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Integrante de um centro social da região, ele diz que vai auxiliar os moradores a resolverem seus problemas com a Previdência. Nós viemos aqui, pegamos informações, por exemplo, nós tínhamos uma carência muito grande de BPC, um exemplo. E aqui, através das pessoas, das reciclagens também que nós tivemos, hoje nós encaminhamos as pessoas para a BPC, ou seja, o Programa da Previdência Social. Obrigado.